Cada dia que passa, parece que o lado dos animatronicos mais, Estão vencendo, sei lá Eles estão se adiantando Mais contra mim Ai, cara, quem poderia acreditar Que eles conseguiram desativar os Nightmares Animatronics Isso é literalmente impossível até pra mim Desativar eles, mas como? Eu nem, se eu quisesse Reativar, eu conseguiria Ai, mas tudo bem Eu não posso ficar pensando nisso Eu preciso, na verdade, eu tenho que ficar pensando nisso Tá, 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 mantém o foco, mantém o foco Gostei que eu mantenho o foco Por causa que Como assim eles desativaram Os Nightmares Animatronics Ai, cara Sério, eu tô muito perdido Eu tô muito perdido, eu não tenho mais nenhum plano Todos os meus planos que era Pedir ajuda pros Nightmares já foram Pro ralos, e agora não tem mais nada Que eu posso fazer Ai, tudo bem Só tenho que relaxar Conversar com meu chefinho Ai, e ver Se eu tenho algum outro plano É isso Eu sempre tenho plano Eu sempre saio dessa Eu acho Mas beleza Tenho que falar com meu chefinho Vamos lá Chefe Chefe Oio Oi Oi Oi, chefinho Oi Que foi? Eu não dormi direito hoje não Eu tô me alimentando de café Pra ficar acordado Sério Sério, chefe Você Ô, chefinho Você precisa se alimentar direito Pra me dar um bom aumento Relaxa Não é alimentar É dormir Eu tô vivendo de café Pra ficar acordado Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer Papelada, pra preencher É sério? Ah, chefinho Mas você merece uma noite de descanso Pode ir lá pra sua casa E descansar Não tem essa de Pode ir lá em casa Descansar É É Eu tenho que pagar funcionário Eu tenho que resolver impostos Eu tenho que pagar contas Não, sem dar aumento Para com isso Um aumentinho, chefinho Eu vou tirar do seu salário Não, tô brincando Tô brincando Longe de mim Longe de mim Ficar falando pra você Me dar aumento Longe de mim Ficar achando se saco isso Longe de mim, chefe Eu não sou desse Não, não Não é desse, não Não Mas você é um cara de palmeira Mas então Como é que foi o teu dia? Ah, meu dia Tá começando, na verdade Por causa que eu normalmente Chego em casa e durmo o dia todo Pra vir trabalhar a noite Aí Tem isso Aí é Dormir Coisa que eu já tô com falta, né? É Tá, tá, tá Então vamos olhar os desenhos logo Senão você vai acabar dormindo aí parado Então, ó Vamos olhar aqui Tem razão Desenho da Naomi Uh Red Speed Você quer brincar conosco? Uh Ficou muito bonito Parece o anime, chefe Um, parece o anime Uhum Deu até medo na hora que eu coloquei Mas eu achei bonitinho Uau Eu achei bonitão também Olha isso Lindo de bonito Eu amei Você não gostou? É claro que você ia gostar É você É, é, é Você tem razão Mas ficou lindo Eu gostei E também tem o desenho da bolinha R.A. Ela desenhou o Funtime Fred E o Pompom Parece que ela gosta muito do Funtime Fred Eu acho que tem um desenho dela Que ela já desenhou o Funtime Fred aqui Não foi? Só não sei qual Mas Tem bolinha R.A. aqui, ó Ah, tá Não, eu confundi Mas eu acho que ela já fez muitos desenhos de Funtime É muito bonitinho, ó isso aqui Que fofinho Eu gostei Ficou muito lindão É, mas tá bom Agora tá na hora de você ir embora Porque senão você vai ficar aí Dormindo em pé É E vai de ônibus Não, não Eu consigo Eu ainda consigo me manter em pé Só tô bocejando mesmo Porque Sei lá É costume meu Mas tô indo Tá bom Tchau, tchau Chefinho Tchau Ai, ai Tudo bem Agora Deixa eu ir pra minha sala Ficar tranquilinho Ai, é Pelo menos é isso que eu esperava, né Por causa que ainda tem muita coisa pra fazer Ai, eu não vejo a hora de tudo isso acabar Literalmente tudo isso acabar Eu ia ficar tão tranquilo Mas tão tranquilo mesmo Se tudo isso acabasse Ai, tudo bem Mas agora Deixa eu pegar aqui Fechei Deixa eu, sei lá Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu preciso pensar num plano Mas que plano? Eu não tenho nenhuma brecha pra fazer Nenhuma brecha pra nada, cara Tá Pensa, pensa, pensa E falar nisso O duto ainda tá aberto desde ontem Não acredito que eu deixei o duto aberto desde ontem Deixa eu Deixa eu, deixa eu te colocar no lugar É Eu, hein Tá É Eu Ah Pig Pet Hã? Pig pet? Hã? A tela me seguiu? Hã? Acho que não Ok Pig pet? O que que coloca essas coisas aqui? Hã? 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 O que que aconteceu? Eu descobri algo sensacional Algo sensacional? Como assim? Lembra que você tava querendo saber um monte de coisa sobre aquele lugar secreto e as paradas doidas que você tinha falado? Aham, lembro Por quê? Eu descobri a entrada Pera Pera aí Pera aí O que? Você? Você descobriu a entrada? Aham, aham Pera Sério? E Sim E como que você descobriu? Pera aí Onde que é essa entrada? A entrada é atrás do palco dos Foxes Atrás do palco dos Foxes? Hã? Entendi Mas como que você descobriu ela? Ó, tava eu andando perambulando pensando O que é que eu posso fazer? Eu vigia tava querendo que eu fizesse alguma coisa Só que eu não lembrava o que é que era Aí eu fiquei andando por aí e tudo mais Quando de repente eu ouço um barulho Um estrande, alguma coisa assim Tipo Aí quando eu fui lá pra perto Tava no palco dos Foxes Quando eu vejo sair de lá de trás O Phantom Fred com aqueles olhos vermelhos Sério? Aham, aham Então Eu tenho certeza que eles tem uma passada secreta Por um bar por trás Ótimo, ótimo, ótimo Perfeito Então é o seguinte Você viu algum dos animatrônicos Entrando agora Quando o meu chefinho saiu? Hum Entrando não vi não Beleza Então Seguinte Eu preciso que você vai pra Pra essa entrada aí da sala secreta E não deixe ninguém passar Que eu vou Pelos tutos Eu vou tentar entrar nela Pelos tutos E ver o que tem lá Vamos tentar descobrir alguma coisa E tentar resgatar o Fox malvado Ah, beleza Então é pra eu ficar de quadra Então tô chato De que entrar pelaquela porta, certo? Isso Fica lá no palco dos Foxes, ok? Tudo bem Então Eu já vou indo Beleza Tá, vai lá Ai, beleza Ótimo, ótimo, ótimo Agora deixa eu tirar isso aqui Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu deixar aqui Beleza Agora vamos lá Vigia Vamos lá Quase no final A sala secreta Deixa eu ver se é aqui Eu acho que é ali Deixa eu tentar me aproximar um pouco mais Tá Eu só preciso olhar um pouco pra trás Vai se... Sei lá Tem alguém me seguindo Eu acho que não tem ninguém Tudo bom Agora Deixa eu me aproximar Deixa eu pisar um pouco mais devagar Porque se tiver alguém na sala Não vai me escutar Muito bem Agora deixa eu tentar me aproximar Estou chegando E... Eu acho Que é aqui Isso A entrada do duto Para a sala secreta Beleza Ótimo Agora preciso arrumar um jeito de descer até lá Deixa eu descer essa escada aqui Deixa eu ver se não tem... Nada Nem ninguém me atrapalhando Beleza Agora que estou aqui Só preciso... Abrir essa alavanca Será que tem alguém lá... Lá embaixo? Ah... Ah... Não tem ninguém Ah... Estou vendo uma mesa Uma mesa Tá Ótimo Escavo de jor... Jogava quer chegar Não vou deixar ninguém passar Esse é meu papel aqui Nananananananananana Ih... É, é, é... P-p-p-p-p-p-timefred Deixa eu descer Ah... 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 Ai... 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 Ah... Parece que eu estou aqui Eu consegui Eu consegui Ótimo Ótimo Mas... O que... O que é isso? Pera, 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 pera Por que que o Fox Bonzinho E o Fantime Fred Estão Nessa máquina? Mas pera Eles não estão com Os olhos vermelhos E nem nada Parece até mais que Eles estão Desativados O que? Pera aí O que que é Essa máquina? Essa máquina? Máquina estranha Eu nunca vi ela Na minha vida Por que? Tem o Fantime Fred E o Fox Bonzinho O que você está fazendo aqui? Será que é uma máquina De animatronics? O que? Não acredito nisso Eu não acredito nisso Tem um PC Deixa eu ver se é isso mesmo Ai... Eu não entendo nada Que está aqui Nesse computador Mas deixa eu dar uma olhada Mas deixa eu dar uma olhada Mais por aqui Tem uma bancada Parece que é uma bancada De trabalho Aqui tem algumas Tem um telescópio Tem muitas coisas E tem uma outra sala Com uma esteira Atravessando ela O que será que é isso? Ai... Eu não faço a mínima ideia Mas... Do Fantime Freddy E do Fox Bonzinho Que estão aqui Onde é que está? O Fox malvado Eu estou defendendo Para não deixar ninguém passar Quer dizer... Quer dizer... Eu estava só Passeando por aqui Sabe? Nada de massa Então você descobriu O que? Não! Não! Eu não descobri nada não Me deixe em paz Por favor Não faz nada comigo Será que eles trouxeram O Fox malvado para cá mesmo? Não Hum... Não sei Estranho Tá bom Só preciso observar Um pouco mais Onde está O Fox Malvado Oi Pera Olha 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 Como? Não é que você realmente Vem pra cá?